Nos últimos 150 anos, o mundo passou por uma transformação muito grande, que foi entendida como uma abertura da humanidade para o próximo. Neste breve período do ponto de vista histórico de 150 anos, nós começamos a dar importância a todas as civilizações que nos antecederam, como comunidade capaz de organizar o seu sistema social, seu sistema religioso, seu sistema de comunicação com o universo, seu processo científico e que isso, em si mesmo, tem um valor extraordinário. Neste mesmo período, foi entendido que cada um de nós temos outro dentro de nós, que nós não conhecemos, que faz parte do que somos e que sabe coisas que nós conscientemente não sabemos. Este outro que está em nós é o inconsciente, que é uma fonte de saber. Neste mesmo período, foi entendido que toda a humanidade partilhava imagens, ícones, figuras, palavras que pertenciam a toda a humanidade e que eram comuns a todos nós, que são os arquétipos. Então, este processo de abertura teve uma extraordinária presença na transformação da humanidade. O processo de comunicação, que é a arte, abdicou da ideia de reproduzir a realidade para uma posição de criar uma ampliação da realidade através de uma nova percepção. Então, estivemos juntos, todos, nesses 150 anos, num processo que foi entendido, uma maior abertura da história da humanidade que se conheceu e que hoje nós podemos chamar essa abertura pelo nome de inclusão. hoje nós temos uma visão do que foi essa transformação na humanidade que possibilita que estejamos todos aqui, unidos no mesmo ideal, naquilo que foi entendido como abertura e que hoje nós já temos conhecimento para chamar de inclusão. Porque ali nós havíamos um processo de inclusão, onde incluímos o inconsciente, as civilizações que nos antecederam, as civilizações coevas que convivem conosco hoje, nesse nosso tempo. tempo, nós tivemos a possibilidade de entender todos os gêneros de arte com uma expressão do psiquismo humano que ampliava o nosso conceito de realidade e nós hoje temos uma estrutura que aqui em São Paulo amplia e faz uma referência cultural, uma referência esportiva, uma referência referência, capaz de nos dar os números, o consciente de eficiência dessa atividade que é chamado Instituto Alba. Isso para nós é fundamental porque o Brasil, com todos os seus problemas e com toda a sua glória, com todo o sol que aqui habita, foi capaz de, em 1944, ter um processo de abertura, que é um processo de inclusão, de uma médica brasileira, nascida em Alagoas, de nome Mísica Silveira, que transformou o processo de atendimento de pessoas com problemas mentais e psíquicos. Ela trouxe o trabalho de cura e de comunicação da esquizofrenia com um paralelo de uma produção cultural que possibilitasse ao esquizofrênico se comunicar com seus médicos. Ela organizou, então, é um trabalho pioneiro no mundo, ela organizou um sistema de comunicação com aqueles que, até então, não eram incluídos porque não se comunicavam com um trabalho de reflexão, produção, organização de imagens visuais. Foi ajudada nisso por um jovem artista brasileiro chamado Almir Maginier, que depois fez uma longa carreira na arte e se transformou em um dos grandes professores de arte da Europa, localizado no seu trabalho na Alemanha. E esse trabalho resultou em uma coisa extraordinária, que foi um museu que foi fundado na década de 50, chamado Museu do Inconsciente, que é hoje uma referência mundial. Essa tradição de pioneirismo no Brasil é retomada pelo Instituto Olga, que começa o Instituto Olga, que começa o Instituto Olga, que começa o seu trabalho oferecendo às pessoas, aos parceiros com deficiência, oficinas de criatividade, os maiores artistas vivos brasileiros. Entre esses, temos figuras notáveis, como Claudio Tosi, Newton Mesquita, Yutaka Toyota, Iglesias, Isabelle Tuchibã e outros tantos, foram organizados até agora perto de 30 mil oficinas de criatividade. Os melhores professores do Brasil, que possibilitaram que também essas pessoas, os nossos parceiros, que precisavam do nosso esforço, pudessem se expressar, pudessem transformar a sua ação no mundo de maneira mais completa e serem aqueles capazes, não só de viver a sua questão, mas como exprimir as suas dificuldades, os seus anseios, a sua glória, a sua alegria, transformando isso em imagens que foram todas as vezes expostas em centros culturais de grande importância na cidade de São Paulo, na cidade de Brasil e na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos agora, então, esse Instituto, que tem três vetores de ação. Esses são os vetores da arte, os vetores do esporte e os vetores da alta ciência e estatística, que permitem medir em cada ação o seu grau de eficiência e tornando, com essa inovação, um paradigma a ser perseguido no Brasil como uma demonstração do que se faz, do que se empenha no que se faz e que resultados concretos isso traz. Então, nós estamos diante de uma tradição que se inicia no Brasil e que é retomada contemporaneamente de uma maneira que nunca se viu, que atendeu até agora 30 mil pessoas, são 30 mil famílias. Nos hábitos das pesquisas e da estatística brasileira, pode ser multiplicado por cinco. São 150 mil pessoas atingidas pessoalmente, individualmente, pessoa a pessoa, passo a passo, com mestres do esporte, mestres da ciência, mestres da arte. Eu penso, então, que nós estamos transformando aquilo que a humanidade imaginava, que era uma abertura para o novo e que era, na verdade, a inclusão do novo e da tradição ignorada. A inclusão disso no nosso modo de proceder, na nossa nova civilização. Agora, uma civilização amparada em uma nova tecnologia de comunicação e ampliamos essa tecnologia ampliando o seu objeto de estudo. Eu penso, então, que é um momento histórico para nós, é um momento glorioso para o país, é um momento de grande referência, sensível, que a todos nós sensibiliza e comove ao ver esses seres, agora, ao nosso lado, com o nosso, conferindo um tipo de diálogo possível. É, então, talvez, na minha opinião, um momento histórico que é entendido que todo esse processo da humanidade é um processo no caminho da inclusão. E nós seremos tão maiores quanto nós formos capazes de entender que a humanidade é uma só. Eu penso, então, que mais do que eu falar para vocês de números e dados que são projetados e que estão à nossa disposição, é falar do que representa o Instituto Alva como um símbolo para a humanidade, como um processo que começa há 150 anos e que agora segue um novo caminho, um caminho de abertura, um caminho de grandeza. Então, nós estamos aqui ao lado de todos aqueles que nos beneficiaram. Nós estamos ao lado do Freud, ao lado do Jung, ao lado do Picasso, ao lado de Shastakovsky, ao lado de Malevich, ao lado das grandes figuras que a humanidade deu. Somos nós todos nesse trabalho. É um trabalho pioneiro, é um trabalho que tem uma tradição recente na história da humanidade e é um trabalho que tem um futuro muito grande. Ele, na verdade, ultrapassa nós na medida do tempo. Quando nós todos já estivermos no paraíso, esse trabalho continuará, porque é um trabalho feito com sementes e as sementes frutificam. Eu queria, então, dar esse dado, para mim, é um dado fundamental, que liga esse Instituto ao que a humanidade fez, transforma um conceito, que é um conceito histórico, um conceito ampliado de inclusão, e penso, então, que essa causa não só está sendo abraçada por nós, mas se multiplicará cada vez mais. Então, meus amigos, eu queria fazer esse sinal, criar esse símbolo para todos nós, dizer de que maneira nós estamos irmanados nessa causa e de que maneira ela é tão original, tão fundamental, que é capaz de abranger todos os processos humanos. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Aproveitar que nós estamos aqui. Acho que eu vou colocar uma cadeira para a Olga ficar aqui em cima, porque é uma vontade. Bate. Alguém quer fazer uma pergunta? A gente aproveita aqui, Marcelo. Posso usar o meu trabalho? Pode, claro. Não? Não, estou aqui. Pega uma cadeira aqui atrás. Obrigado, Silvio. Imagina. Boa tarde, meu nome é Marcelo. Boa tarde a todos. Eu sou irmão, estou emocionado. Eu queria primeiro agradecer a dona Olga, agradecer ao Wolf Koss, pela iniciativa de vocês. Eu sou irmão da Márcia, ela é conhecida como Marquinha, ela é aluna do projeto. E lá em casa a gente respira o Instituto 24 horas por dia. E, Jacó, eu queria fazer uma pergunta, estou um pouco nervoso, mas... Nós somos um grupo de interesse. E eu achei perfeito quando você, Wolf, falou que a gente está alcançando as esferas, principalmente da República, na esfera nacional, que a gente chega à presidência, que... Nós somos um grupo de interesse. E qual é o nosso interesse? É inserir uma camada da população que não é vista pelo todo. E essa camada da população, ela paga impostos. Ela paga impostos e ela merece receber aquilo que ela paga, aquilo que ela contribui. E o Instituto Olga Koss faz isso perfeitamente. Vê essas pessoas lindas, maravilhosas, inseridas, felizes, atuando, seja na área de esporte, seja na área de cultura, nas corridas. É assim... É fantástico. E se a gente for pensar, você começou a sua explanação falando que há 150 anos a gente teve uma mudança, mudou a chavinha, e mudou mesmo, principalmente por conta da revolução industrial, enfim... Michel Foucault, ele lá atrás, ele fala que, o sociólogo francês, já falecido, ele fala que, no livro dele, chamado de Jair Pune, ele vai falar dos hospitais gerais. e essa população de pessoas com deficiência, elas eram jogadas no hospital geral, entre aspas, conhecido hoje como hospitais psiquiátricos. e hoje a gente chega no século XXI com uma nova visão de hospital geral, com uma nova visão de hospital psiquiátrico, e com a preocupação de inserir essa população dentro do contexto social, dentro da vivência social, ou seja, elas fazem parte da sociedade. e, na verdade, eu queria mais saber, assim, qual o nosso papel enquanto grupo de interesse, interesse enquanto uma parte da sociedade que não está inserida dentro do contexto social, qual é a nossa ação enquanto grupo de interesse transferir isso para um grupo de pressão dentro do parlamento, ou seja, atuar politicamente para que mais e mais essas pessoas sejam atendidas no seu dia a dia. É isso. Obrigado. Desculpa, Romano, eu não vou ser isso. Obrigado. Existe transformação como nós a mesma etnologia da palavra que diz sem ação. O que o Olga Coase faz é participar ativamente dessa transformação. Em junho do ano passado, nós conseguimos acreditar a única médica mundial que mede a inclusão no laboro. A pergunta que nós fizemos foi como incluir uma pessoa preta, gorda, idosa, com deficiência intelectual, deficiência física, cega, surda, com diversidade de gênero, minoria religiosa, e vulnerabilidade social no ambiente de trabalho. Chegamos à conclusão que temos cinco variáveis. Arquitetônica, atitudinal, comunicacional, metodológica e programática. conseguimos o reconhecimento no INMETRO, que é o Instituto Nacional de Metrologia, que é o único órgão que acredita os produtos e os serviços do país. Então, nós estamos agora transformando essa metodologia em projeto de lei. Já estamos articulando no Senado e na Câmara para isso que vai ser lei. Com isso, o discurso passa para uma realidade. As empresas não poderão mais dizer que são inclusivas. Elas terão que ter o selo da inclusão através de uma lei. Só existe uma maneira de transformar o mundo. só existe uma maneira de fazer inclusão. É lutando por ela. Nós temos no Senado e no Congresso várias pessoas que nos representam. Senadora Mara Gabri, o Antônio Brito, uma Câmara que representa as Santas Casas, o Andréa Ferner, que é deputado estadual, o Tami Miranda, que é o nosso vereador. E cabe a nós fazer chegar a nossa voz em toda a comunidade. Cabe a nós cada vez mais escolher quem nos representa. E cabe a cada um de nós a falar sem ter medo o que a gente pensa e qual é a nossa luta. É a única maneira que eu entendo de transformar. É com ação e não sendo omisso nas nossas verificações. É por isso que a gente luta, é por isso que a gente está indo para Brasília, é por isso que a gente larga o nosso lar, os nossos familiares e vai todo dia discursar sobre nossa casa. Espero que ele seja... eu quero chamar a atenção para o que o Wolf falou porque tem um dado magnífico. Essa atitude parte de um sonho que o Wolf e a Olga encamparam num momento difícil da vida deles como uma maneira de resgatar o que eles recebiam em tratamento e em apoio numa coisa geral para a população brasileira. Neste caso, o sonho deles, o desejo de transformação, o desejo de agir e a capacidade de sacrifício pessoal deles, neste momento, este sonho é um sonho que está de acordo com o caminhar da humanidade. É uma coisa muito rara. Eu vejo como o conceito dos que não estão incluídos neste grupo, como o conceito que eles têm dos parceiros, dos alunos, daqueles com deficiência, como isso se transformou em 15 anos. como hoje, o que as famílias pensam, as pessoas pensam, já está de acordo com o caminhar desta batalha. Então, não só a esta ação tão objetiva, ligada ao legislativo, à política, às transformações da comunidade, com imposição da lei, como há uma transformação nas pessoas. Eu comentava, antes, quando eu assistia aqui os ensaios, comentava com a obra o seguinte, como era comovedor olhar aquilo. Como a gente, vendo tudo isso, sentimos como nós também nos transformamos, como nós também somos mais humanos do que ervas. Como nós somos mais capazes da empatia. Eu acho, então, que há um trabalho educativo que é feito sem que a gente note e que está transformando a sociedade onde estamos inseridos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu que convivo com isso há seis anos, dificilmente não se comover com cada apresentação, com cada evolução, com cada transformação que a gente assiste, que a gente participa. E eu estou vendo aqui várias pessoas que sempre me emocionaram muito em todas as apresentações. como só o pessoal de esporte, como o pessoal das artes. E quem convive com isso sabe que isso é realmente muito envolvente e que nos faz a cada dia a mais querer fazer mais. E que nos faz cada dia a mais fazermos melhor. E eu não só agradeço a esse povo que me ensinou muita coisa e aos pais que apoiaram a isso e dizer muito obrigada por me dar tanta alegria, tanta felicidade e saber que eu também posso proporcionar isso. Muito obrigada. Obrigada. Ao fundo aqui a gente viu uma retrospectiva desde o nosso primeiro ano até 2019 e a gente vai encerrar a nossa tarde após os 22 que aparecem ali e logo em seguida a gente vai trazer um teaser de alguns dependentes que a gente teve durante que vai contar um pouco da nossa memória porque o departamento mais novo do Instituto ele está se compondo em contar essa memória do que aconteceu nesses 16 anos. então eu queria agradecer aos nossos ilustres Dr. Wolf Jacob e Olga e pedir para eles sentarem para eles poderem assistir o nosso vídeo lá de baixo porque eu acho que vai ser mais bacana. Muito obrigada a todos.